Eu não pertenço a você, não me enlouquei tanto assim E você vai te encontrar, posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou, pode até duvidar Acho que isso não é amor Será que foi modificação? Será que foi modificação? Será que eu estejo muito sem vão? Será que foi modificação? 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 E cada vez é assim, quem é que vale? E qualquer jeito será que vou...